para todos os públicos. Bom dia, galera do segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo! Hoje nós vamos continuar aprendendo a ler e escrever diversos números. E olha, eu não estou sozinha para essa aula. Quem está comigo? Professora Joyce. Bem-vinda, viu? Muito obrigada! Bom dia, galera do segundo ano! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce. Essa é mais uma aula de matemática. Espero que estejam todos animados aí para interagir com a gente, interagir com os professores, separar um lugar calmo aí para fazer as anotações no caderno. Quem tiver com o material do Aprender Sempre, vamos dar sequência às aulas da sequência didática do volume 3, né professora? Exatamente! Hoje nós vamos para a aula 8. E vamos começar aí com as nossas reflexões, refletindo um pouquinho sobre o que vamos aprender nesta aula. Vamos lá? Olha só o título da nossa aula. Ler e escrever números. Muito bem! A disciplina matemática para a turma aí do segundo ano. Estamos nós aqui, não é? Professora Genoveva, professora Joyce. E a nossa habilidade é a EF02, MA01, que diz respeito a comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, o valor posicional e função do zero. Então, hoje nós vamos frisar aí bem nesses detalhes de comparar e ordenar números naturais, fazendo sempre a leitura e a compreensão, não é mesmo? Muito bom tê-los conosco. Olha, muitos professores ali também dando um bom dia, não é? Então, comparar e ordenar. Então, vamos ver, né, como é que é realizar isso por meio da leitura e escrita dos números. Isso, vamos começar refletindo aí um pouquinho. Olha só, temos ali alguns números. Ao observar essa imagem, o que você pode refletir aí, que vem logo à sua cabeça? Nós vemos ali que os números, eles estão dispostos de que forma? Eu vejo sequência, professora, eu penso em sequência, que eles estão numa sequência, né? Exatamente, uma sequência crescente aí, não é? Começa pelo número menor ali, o 1, depois nós temos o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Logo, se tem uma sequência, tem uma regularidade também, né, professora? Exatamente. Então, vamos ver o que nós vamos aprender nesta aula? Olha só. Nesta aula, nós vamos aprender a ordenar números, organizando-os do menor para o maior. É isso mesmo. Tenho certeza que aí os alunos já começaram a fazer esse tipo de atividade, não é? Aqui nós estamos retomando, sempre frisando isso, que nós estamos aí aprofundando os conhecimentos já adquiridos, através das habilidades já trabalhadas, tá bom? E agora nós já vamos aí pensar um pouquinho na nossa atividade para aprofundar mais esses conhecimentos. Vamos pensar aqui no número, antes de questioná-los? Olha só, eu já penso, sabe no quê, professora? No quê? Quando a gente faz aqueles ditados numéricos ou uma sondagem de números com as crianças, que nós sempre falamos diversos números e sempre tem o número do ano lá, que eles já até falam. Ah, eu sei, porque sempre eles fazem a anotação, o registro da data, então, esse muitas crianças sabem de cor. E qual seria o ano que nós estamos, hein, professora Genal? Será que eles sabem de cor aí o pessoal de casa? Ah, eu acho que eles lembram. Os professores podem reportar aí a resposta dos alunos para nós? Olha só, vamos ver aí alguns alunos respondendo. Sim, porque mesmo que eles não saibam ainda o valor desse número, né, eles vão saber a quantidade de números, o lugar de cada número para ele ter o valor certo, né, então, são essas menções aí, essas relações que eles já vão conquistando, né, atingindo, né, professora? Exatamente, para saber com quantos algarismos nós devemos registrar esse número. Olha, a professora Maria de Lourdes ali já colocou, assim como a professora Marta também. Vamos pensar aí no ano, nesse número aqui. Como que nós realizamos a leitura deste número? Olha só. Só tem quatro algarismos, hein, pessoal? Que número grande. Mas esse número eles estão acostumados a ver, professora. Então, acho que fica mais fácil a leitura desse número, né? Porque é o número do ano que nós estamos, 2020. Olha que fácil, hein? 2020, então nós temos aqui a posição das unidades, não é? Só relembrando aí aqui a posição das dezenas, a posição das centenas e a posição da unidade de milhar. Olha só. Então, aqui nós temos quatro algarismos e dois se repetem, é isso mesmo? Isso, só que eles não têm o mesmo valor, né, professora? Isso eu tenho certeza que eles já aprenderam. Exatamente, de acordo com a posição que eles ocupam, não é? Ele tem ali o seu valor definido. Por exemplo, esse 2 aqui, ele vale apenas 2? Observem lá. Será que esse 2, ele só vale 2? Só para a gente retomar aí alguns conceitos. Não, porque ele não está na posição da unidade, mas sim na posição da dezena. E se ele está na posição da dezena, são duas dezenas, que é o mesmo que 20. Muito bom. E se nós observarmos aqui, esse 2 está na unidade. Mas é a unidade de milhar. Como será que nós representamos esse número 2? Vocês se lembram? Ó, a professora Patrícia colocou lá que os alunos já sabem que esse 2 representa 2 mil. Exatamente, o 2 mil, olha a forma que nós registramos ele. É o número 2 e mais 3, número 0, que ocupa a posição da centena, da dezena e da unidade. Então, 2 mil e 20 é o mesmo que 2 mil mais 20, como as professoras já colocaram ali. E eu dei a dica desse número, porque tudo que nós vamos aprendendo, pessoal, se a gente não sabe, a gente pode fazer relação com o que a gente sabe. Então, eu tenho certeza que 2 mil e 20, que é o ano que nós estamos, é um número bem mais fácil, porque eles têm relação com esse número, apesar de ser um número grande. E agora, vocês sabendo que o 2 mil e 20 nós realizamos a leitura, sim, dos algarismos, fica muito mais fácil saber quais são os outros números que estão na lousa, né, professora? Exato. Se nós formos pensar, então, o número anterior ao 2 mil e 20. Então, se estamos falando sobre o ano, qual seria o número que representa o ano passado? Nós estamos agora em 2 mil e 20. Mas antes do 2 mil e 20, qual foi o ano? 2 mil e... O número que vem antes do 20 é o 19. Exatamente. Na posição aqui das dezenas, seria apenas uma dezena, não é? Olha só. Temos aqui o número 19, uma dezena e nove unidades. Então, antes do 2 mil e 20, 2 mil e 19. Muito bem. E agora já sabemos, nós estamos em novembro, pertinho aí da virada do ano. Só falta novembro e dezembro, para nós chegarmos no próximo ano, que será 2 mil e... 21. 21. Olha só. Já vão se acostumando com esses algarismos aqui, porque no próximo ano é o que nós vamos registrar nas nossas datas aí, não é mesmo? Então, vocês viram que fazendo relação com o que nós já sabemos, fica muito mais fácil conhecer as novidades, não é, professora? Exatamente. Então, 2019. Olha só essa sequência. Depois nós temos 2020. 2020 e, por fim, 2021. Nós temos aí uma sequência, não temos? Agora ficou fácil. Ficou fácil. E vocês estão vendo esses dois personagens aqui? Lembram aí da nossa sequência que sempre tem alguns personagens presentes? Então, vamos ver qual é o desafio desta vez. Olha só. Agora é a vez do Matheus desafiar quem? A Roberta. E antes de fazer aí toda a leitura, lembrando sempre do que nós já aprendemos nas aulas anteriores, de como resolver uma situação problema, não é? Prestando bastante atenção no que está escrito, na leitura, na compreensão do enunciado, para saber resolver exatamente aquilo que se pede, ok? Então, você pode grifar aí, observar para ficar destacando, ficar mais fácil para você, olha. Diz assim, ele, ele quem? O Matheus aqui, recortou alguns números. Aqui está dizendo quais foram os números? Não. Não. Está dizendo que ele recortou alguns números, que pesquisou em revistas, folhetos e jornais. E deu para quem organizar? Para a Roberta, olha lá. A Roberta agora precisaria organizar os números que o Matheus recortou, de uma forma que ele vai dizer aqui como deve ser, tá bom? Então, por enquanto, só está dizendo aí que o Matheus, ele quis desafiar a Roberta. E você já pegou ali aqueles folhetos, quem sabe do supermercado, para recortar ali alguns números, alguns produtos e depois organizá-lo? Pois é, foi isso que o Matheus fez. Ele recortou apenas os números e aí ele desafiou a Roberta. Roberta, você consegue organizar esses números? Vamos ver a forma, não é? Que ele solicitou ali que ela organizasse. Então, vamos observar aí a nossa próxima tela e perceber qual era, de fato, o desafio para a Roberta. Vamos ajudar o Matheus, lendo em voz alta os seguintes números. Então, ele já recortou os números e agora eles estão aqui apresentados para nós. Precisamos fazer alguma atividade de acordo com esse enunciado? Então, ele falou que ele ia organizar, mas nesse primeiro momento só está pedindo para realizar a leitura em voz alta, né? Isso. Olha só, a leitura em voz alta é uma parte importante também da compreensão. E aqui no caso dos números, às vezes a forma que eu leio me dá indícios de como eu devo registrar e de quem vem antes, quem vem depois, tá bom? Então, nós vamos também realizar a leitura aí junto com o Matheus e junto com a Roberta, não é, Projóis? Isso mesmo. Então, vamos observar. Observe aí no quadro esse primeiro número. Você aí em casa, caro estudante, consegue fazer a leitura deste número? Para quem ainda acha esse número desafiador para ler, né? Olhando assim, não consegue lembrar o nome de cada algarismo nessas posições que eles se encontram. Então, já vai a primeira dica. Tem dois algarismos que isso está bem claro. Então, se tem dois algarismos, um representa a unidade e outro representa a dezena. Então, outra segunda dica, pessoal. Quando o 2 está na posição da dezena, ele não é apenas o número 2, ele é o número... 20. Agora ficou muito fácil de ler. Isso mesmo, são duas dezenas. Então, nós vamos observar aqui, olha, na posição das dezenas, nós temos o número 2, que nada mais é do que 20, não é? Então, se eu tenho 20 e na posição da unidade eu tenho o número 8, que número é este? 28. Olha, eu quase pude ouvir daqueles falando em casa. E eles falaram alto, viu? Exato, 28. Parabéns, é isso mesmo. E este próximo número aqui, que nós já lemos, inclusive, na tela anterior. Então, vamos às mesmas dicas, só que, olha só, este já dá para ver que é um número grande, hein, professora? Exatamente, ele já chega aqui na quarta posição, não é? Que é a unidade de milhar. Então, ele é formado por quatro algarismos. Então, eu sei que este 2, ele não é o número 2. Ele representa 2 mil. Olha só, então ficou muito fácil agora de ler. Exatamente. Vamos observar, depois do 2 mil, qual é o outro número que nós podemos ver ali? Hum, tem o zero. Formado por estes algarismos. E tem o 19. O zero eu não preciso falar. Exato, olha só, uma parte importante aqui deste zero que nós podemos ver, é que sempre que ele está aqui do lado esquerdo, à esquerda do número seguinte, ele não tem assim valor. Ele é, de fato, zero. Eu vou ler aqui apenas dois mil e dezenove. É como se este número não existisse aqui, porque é a posição das centenas que está ali, zero. Mas ele tem um papel muito importante, porque se este zero não estivesse aí, seria apenas o número 219. Então, apesar dele não ter valor, ele tem um papel muito importante na leitura e também no valor posicional, né, professora? Exatamente. Ficaria assim se nós tirássemos o zero fora, não é? Fora deste número. Mas na hora de realizar a leitura, eu não conto esse zero aqui, eu não preciso falá-lo. Ok? Então, aqui, 2019. Agora, os números baixaram mais uma vez, tem apenas duas. Agora ficou fácil. Ó, a professora Célia está perguntando a página. Aqui, para nós, essa atividade aparece na página 36 do volume 3 do Aprender Sempre, aí para o pessoal acompanhar. Isso. Então, o número... Ah, professora Genô, você já falou. Esse número é o número 36. Tem três dezenas e seis unidades. Isso mesmo. Esse foi fácil. Agora... E o próximo? Olha só. Quatro dezenas e nove unidades. O quatro na casa da dezena, na posição da dezena, ele representa o número 40. Então... Se eu tenho mais nove unidades, 40 e... Nove. Acho que eles estão craques, hein? Sim, eu estou vendo alunos já falando os outros números aí, hein? Muito bom. E esse número, como que nós podemos fazer a leitura dele? Será que esse número já apareceu, gente? Será que ele é o mesmo que o 36? Olha só, que engraçado. Esse número e esse são muito parecidos. Vocês conseguem observar aí a diferença entre os dois? Olha só, eu tenho certeza aí que o Pedro aí na casa dele está falando que eles estão com as ordens trocadas, professora. Será que isso altera o valor? Sim, com certeza, porque é o valor posicional. Ou seja, esse seis está na posição da unidade e esse três na posição da dezena. Então, eu conto 30 e 6. Já aqui, a minha unidade é 3 e a dezena é 6. Se a dezena é 6, então eu não tenho apenas o número 6, mas sim o número 60. São seis dezenas. 60 e 3. Veja só. Isso mesmo. A professora Edné falou que os alunos dela já estão no próximo número e já falaram que são nove dezenas e quatro unidades. Exatamente. Qual é a forma de fazermos a leitura deste número? 90 e... 4. Muito fácil. Muito bom. Esse outro também não é difícil. Vocês podem ler conosco? Já tem gente lendo aí, olha. 80 e 2. E, por fim, esse número que também, apesar de ser maior, não é? É um número muito fácil, porque é o número do ano em que estamos. Que número é, ProJoyce? 2020. Exatamente, 2020. Muito bom. Bom, realizada a leitura, porque observando aqui no enunciado era justamente o que precisávamos fazer, não é? A leitura em voz alta. Agora, nós vamos para a próxima atividade aí, dando sequência. Olha só o que nós temos que fazer agora. São os mesmos números que estavam na outra atividade, que nós já analisamos os valores posicionais deles, já fizemos a leitura. Agora, o que a gente vai ter que organizar eles? De que forma, professora? Olha só, depois nós vamos escrever cada um desses números, organizando do menor para o maior. Ah, então o desafio aqui é diferente. Nós precisamos identificar aqui qual é o menor número de todos esses e colocá-lo aqui no primeiro quadrinho. E aí, na sequência, nós vamos pegando sempre os menores números até usarmos todos eles, ok? Isso se chama ordem crescente quando nós vamos do menor até o maior. E aí, qual é o menor número que nós temos nessa tabela? Vamos começar com as dicas, professora? Vamos começar. Então, o menor número, nós sabemos que ele não tem quatro algarismos. Isso, a primeira dica é. Então, tem dois números aí que tem quatro algarismos, então não podemos começar por eles. Não. E também não temos nenhum com apenas um algarismo, que seria a posição da unidade. Não temos nenhum. Então, nós temos que analisar os números que tem dois algarismos. Exato. Então, vamos pela menor dezena. Próxima dica, não é? A menor dezena que nós temos aí desses números de dois algarismos, professora, eles já estão colocando, não é? Isso mesmo. Então, nós já vamos diretamente para esse, olha só. Esse primeiro número só tem duas dezenas. Os demais têm mais dezenas do que isso. Então, aqui a menor dezena é o dois. Se tivesse um outro número com duas dezenas também, por exemplo, aí o vinte e nove, aí teríamos que ver qual é que vem primeiro por meio da posição da unidade. Exato, aí nós ainda assim teríamos o vinte e oito como primeiro, porque oito é menor que nove, certo? Então, já sabemos que o primeiro número é vinte e oito. Próximo número, qual será o número maior que vinte e oito? Bom, nós já vamos, então, fazer um x aqui para saber que nós já usamos este número, tá bom? Vamos para o próximo número. Depois do vinte e oito, agora, qual é o menor aqui? Já usamos aqui, olha, duas unidades, duas dezenas. Tem algum com três dezenas? Olha, tem. Os professores já estão indicando e espero que os alunos estejam interagindo com vocês, porque a gente está sentindo a energia daqui, né, professor? Exatamente. Que eles estão entendendo tudo. Está muito bom. Olha só, trinta e seis, então. E agora, nós podemos ir nessa mesma sequência, observando a dezena. Já temos duas dezenas, três dezenas. Tem algum com quatro dezenas? Tem, tem sim, já está aí no chat. Isso mesmo, então, ele é o próximo da sequência, olha só. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Mas agora ficou difícil, hein, professora? Não tem nenhum com cinco dezenas, o que eu faço? Vou para a próxima, depois do cinco, eu tenho o seis. Tem algum com seis dezenas? Olha, muito bom. Já estão apontando também, é o sessenta e três, exatamente. A professora Isabel, do segundo ano B, né, ela não colocou o nome da escola, mas falou que eles estão com tudo, hein? Então, vamos lá com a professora também, hein, galera? Muito bom, parabéns a todos. E eles já estão indicando o próximo, professora, que não tem a dezena sete, mas tem a dezena oito. Então, é oitenta e dois. Muito bem. Vamos anotando. E é importante você marcar o que você já usou, para você não ficar ali usando novamente, tá bom? Depois do oito, vem o nove. Olha aí. A dezena do nove, que é a noventa e quatro. Nove dezenas e quatro unidades. E por fim, ficaram os dois números maiores. Como eu organizo ele? Os dois começam com dois. Olha aqui. Já sabemos que os dois são dois mil. Os dois são dois mil. Depois vem o zero, não tem nenhum número na posição da centena. Vai ter dois mil aqui e vai ter dois mil aqui. Nenhum na posição da centena, nos dois. Mas e agora? Nós precisamos observar as dezenas de unidades. Dezenove e vinte. Então, agora ficou fácil, porque dezenove é menor que vinte. Muito bem. Então, ele é o que nós vamos usar primeiro. Olha só. E por fim, o nosso maior número, que é o dois mil e vinte. Espero que tenha ficado bem claro aí pra vocês, tá bom? Olha, ficou sim. Muito legal. Foi bem fácil de fazer, hein? Várias dicas aí pros alunos se atentarem. Agora a gente vai pra uma atividade bem legal. Tá chegando ao finalzinho da aula, mas ainda vai dar tempo. Já peçam aí, os alunos aí de casa, estudantes, já vão passando pros professores de vocês, números que vocês gostariam que a gente colocasse aqui na lousa. Então, vamos aí, acorda a galerinha, vai falando os números aí pra professora de vocês. E aí, rapidinho, a gente vai colocando, porque a gente vai fazer um desafio, né, professora? Isso mesmo. Nós vamos agora... Olha, já tem vários números aí, ó. Escolher seis números. Fala pra mim, Prô. Cento e trinta e quatro. Cento e trinta e quatro. Vinte e dois. Ok, dois algarismos apenas. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Cento e cinquenta e três. Cento e cinquenta e três. Doze. Sim. E nove. E nove, olha, saiu aí apenas uma unidade. Muito bem. E agora, escolhidos os números, vamos então saber o que nos é pedido? Olha só. Organize-os do menor para o maior. Como que a gente pode organizar aí? Qual seria o primeiro número? Ah, esse ficou fácil, porque seria um número que teria apenas unidade. E tem um aí que apareceu com apenas unidade, hein, professora? Ah, então vamos lá. Qual seria? Vocês já estão colocando aí pra nós, não é? Professora Magali falando. Ordem crescente, galera. É isso mesmo. Exatamente. O nove, professora. Do menor para o maior. Então, nós vamos usar primeiro aquele número ali que tem só um algarismo. É o nove. Depois, nós vamos para a dezena. Tem um número aí que tem só uma dezena. Qual é esse número? Olha, o doze. Isso, já colocaram ali junto. Nove e o doze. Isso mesmo. E tem o que tem duas dezenas, que seria o vinte e dois. Isso mesmo, pessoal. Exato. E eu acho que a gente podia deixar esses três últimos aí de desafio para eles fazerem sozinhos em casa, hein? Já que eles estão sabendo tudo, hein, professora? Você acha? Então, vamos deixar. Sim. Vamos lá, vocês conseguem, hein? Isso mesmo. Vamos lá, então, para a nossa retomada. Rapidinho aqui, o que aprendemos hoje. Hoje, nós aprendemos a comparar e ordenar números naturais pela compreensão de características do sistema de numeração decimal. Amamos aí a participação de todos vocês, tá bom? E, olha, tenho certeza que vocês hoje não vou dizer que aprenderam, porque vocês já haviam aprendido a esse respeito, mas vocês aprenderam aí mais conhecimento, não é mesmo? Essa retomada é muito importante, né, professora? Isso, dá para a gente aprofundar aquilo que a gente já sabe e aí avançar cada vez mais. Vamos deixar também o nosso formulário para que vocês avaliem a nossa aula, digam o que acharam, tá bom? E foi um prazer estar com vocês. Foi muito bom. Quero que eles compartilhem essa sequência aí, organizadinha, né, nas redes sociais, marquem a gente. Muito legal. A gente fica muito feliz com essa devolutiva. Muito bom. A Pro Francineide ali também participando, não é? Muito obrigada, Pro. E, olha, os alunos que estão aí conosco, permaneçam, porque as aulas ainda continuam, tá bom? Logo mais teremos outras disciplinas, outros professores estão chegando. Então, participem. Um grande beijo e até a próxima. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.